Beleza, 3 sequências aqui de jogos, 3 sequências longas, sequências entre 3 jogos aqui do PS3 que adquirimos recentemente em sua ordem aqui, Sniper Ghost Warrior, lembrando que a franquia Ghost Warrior está bem sumidinha e ela trocou de nome, a franquia Ghost Warrior tem o 1, o 2, o 3 para o PS4 o do PS4 começou a ter outro nome que é Contrax, então ela deixa de se chamar Sniper Ghost Warrior como está escrito aqui, para se chamar Sniper Ghost Warrior Contrax, e aí a gente tem o Contrax 1 e o Contrax 2 até o ano, se eu não me engano, de 2020, depois disso a série está bem no hiato e talvez aí não sabemos se vai ter mais coisa com relação a platina, o primeiro, o segundo e o terceiro jogos, eles têm troféus online, todos os servidores ainda estão abertos o primeiro, o segundo, está tudo aberto, o segundo jogo é impossível de encontrar um ser humano naquela droga mas ainda está aberto, se você tiver um amigo que tem o segundo jogo, dá, já fiz o troféu online do segundo e o primeiro é a mesma coisa, o primeiro é a mesma fita, está aberto ainda? Está aberto, tem gente jogando? provavelmente nenhuma alma viva, mas se você tiver uma amiguinha aí, um amiguinho, chama nóis porque eu também estou afim dessa platina, tá bom? Platina é possível, só que tem 4 ou 5 troféus online também temos aqui Rayman Origins, excelente título, muito bom mesmo, um teco quanto difícil de achar mídia física um teco quanto complicado de achar mídia física quando os caras não metem a faca, tá bom? os caras metem muita faca nesse título e é um jogo muito bom, muito bom mesmo Rayman Origins aí é aquela ideia da Ubisoft de lançar muito conteúdo desse selo aqui vai focar? Carvalho que vai focar não, o baralho alado que vai focar, vai focar nada aqui em cima do meu dedo, eu juro para vocês, está o selo da Ubiart a Ubiart, o que foi? A Ubiart foi uma iniciativa da Ubisoft de fazer jogos nesse estilo gráfico mais artístico mais uma parada mais indie, uma coisinha mais fofinha, mais bonitinha jogos que vale muito a pena lembrar dessa pegada da Ubiart o Rayman, o Origins e o Legends, o Violent Hearts, Child of Light, ótimos jogos, muito bons e o Rayman Origins aqui segue no mesmo padrão do Rayman Legends jogo fantástico, incrível, só que um tequinho quanto difícil de achar para o PS3 lembrando que ele está preso nessa geração, tá? só tem para o PS3, 360 e aí se você encontrar em retrocompatibilidade a pataquada toda aí vocês estão ligados, beleza? É nóis? tem platina? Tem platina, totalmente offline, tá? não tem nada de online, se encontrar dá para platinar de boa também e aqui também Medieval Movies titulozinho bem interessante para o Move aqui, tá? Move que foi aquela cópia ali, aquela tentativa da Sony de fazer o Wii U da Sony e é isso, Medieval Movies aqui, faz movimento de espada, movimento de arco movimento de espada, de arco e depois de movimento de espada e de arco e é isso aí, são movimentos aí de espada e de arco não, brincadeiras à parte aí, deve ter alguma paradinha legal eu não sei, eu não manjo, minha menina que escolheu e estou curioso para ver, estou realmente bem curioso não, foi para dar desconto, né? foi para dar desconto mas eu real estou curioso para ver esse título aqui estou bem, bem hypado para dar uma testada nele porque eu sou fã da iniciativa do PlayStation Movies porque eu sou fã de Nintendo Wii e como eu não tenho Nintendo Wii eu sou fã de Move, né? porque eu tenho Move, né? graças ao nosso amigo Lelê, grande Lelê mas o Move aqui é um título o Move aqui jogos do Move são títulos ali que são relativamente fáceis de achar mas o Medieval Movies aqui eu particularmente acho bem pouco então foi uma ótima compra beleza? com relação à platina dele eu não faço a carvalha da mínima ideia não faço ideia se essa aqui tem platina não faço ideia se essa aqui tem troféu online mas é isso beleza? é nós tamo junto tamo bacana tamo cheiroso deixa eu mudar a câmera aqui e aqui Obrigado.